Neste sábado, dia 15 de janeiro, serão retomados os pagamentos do programa Renda Pará. Confira o calendário e não se perca na hora de ir receber o seu dinheiro. Na terça-feira o benefício tinha sido suspenso, mas retorna neste sábado com a atualização do seu calendário. Confira a sua data direitinho para você não ficar sem receber o benefício. Não esqueçam de se inscrever no canal e ficar atualizado em tudo o que acontece no estado do Pará. Transcrição e Legendas Pedro Negri